Bom, eu queria que soubesse por mim. Foca e eu vamos casar. Ora, ora, ora. O Cupido anda muito ocupado ultimamente. Ah, Tony. Conheça minha amiga, Heather. Oi. Essa é a Heather que me contou de antigamente? Sua primeira... Isso mesmo. Heather e eu nos reconectamos recentemente. Eu não fazia ideia. É bom, eu tô feliz por você. E, olha, não sabia que você tinha companhia, então, eu já tô de saída, mas eu queria avisar que eu vou fazer uma noitada de despedida, dançando no Babilônico. Vamos invadir a pista de dança da Verônica depois da convenção de serial killer. Que apropriado. Eu adoraria se você fosse. Vocês duas. Como está se sentindo, Sherrill? Você quer falar sobre a visita da Tony? Por que iria querer? Sua ex-namorada acabou de dizer que vai se casar. Seria completamente normal se se sentisse estranha ou chateada com isso. Bom. Eu sou tudo menos completamente normal, Heather. Então me poupe de seus conselhos não solicitados e pare de construir uma narrativa falsa sobre o que tô sentindo. Porque o fato é que eu tô ótima.